A semana inteira ninguém enxerga Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama com esse dinheiro Se você pega, mas se quer amar, se quer a mão De jeito bandeira, quero te ver, quero sincero Você é que eu estou, tão bonito, quero te ver Quero ver a minha jogada comigo, calma da manhã Pra te ver sorrindo, vem, se quer a mão Quando a gente ama, se quer a mão Não quero dinheiro, quero amor sincero Você é que eu espero, diva Muito obrigado, GG! Só quero amar, se quer a mão Chega uma linha, quero te ver, quero mundo sincero Que chove sano, calma o negu Quero te ver, só quero amar O seu genito, passo o genito e o bem É um par de jovem, é um par de jovens, é um par de jovens! Aí a menina! A praça énegote O Poisinha de Esquesne 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 Alemanha! Aplausos Aplausos Amém. Amém.